Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos comentar uma carta que a Associação Brasileira de Engenharia Clínica divulgou aqui no nosso meio, né, dos profissionais da engenharia clínica, para orientar a gente sobre como agir, né, se essa pandemia pegar mesmo aqui no Brasil, e para isso a Beclin teve uma atitude muito importante, muito relevante, que foi procurar contato com os nossos colegas da Itália. E aqui, nesse vídeo, são três perguntas que foram formuladas, mas muito importantes, porque vão dar um direcionamento para a gente se preparar para essa situação que pode chegar a ser realmente desastrosa. Então, para a gente evitar que essa situação possa ser desastrosa, como foi na Itália, vamos ler aqui o material e ver o que temos aqui para comentar com vocês. Então, o editorial começa dizendo que o jornal italiano divulgou o trabalho dos profissionais de engenharia clínica e dos psicólogos, o trabalho oculto. Vamos dar uma olhadinha no jornal aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, está aqui a notícia dizendo aqui que os engenheiros clínicos e os psicólogos estão na trincheira, né, e, enfim, não vou entrar em detalhe aqui, não procurei ler a notícia em detalhes, mas só para vocês verem aqui que os engenheiros clínicos estão aparecendo ali nessa situação de desastre. Não deixa de ser bom para nós que estamos aí nos bastidores trabalhando aí todo dia, 24 horas por dia, para que os hospitais continuem funcionando. Então, aqui o editorial diz que entraram em contato, né, com a Engenharia Clínica, a Associação Italiana, hoje a gente tem o e-mail de todo mundo, a gente participa de reuniões mundiais, né, junto com a International Federation for Medical and Biological Engineering. Esse ano, esse mês já tem uma nova reunião, a gente com certeza deve falar um pouco disso nessa reunião. Mas, o que eles estão comentando é que, assim, que a gripe atingiu de forma muito rápida a região da Lombardia, só para checar, eu chequei a temperatura lá, está realmente baixa, vai de 4 a 20 graus, então isso estimula que as pessoas acabem ficando dentro dos ambientes, né. Na verdade, assim, o pessoal foi pego de surpresa nesse momento, infelizmente, né, ou eles estão organizados lá, como a gente está organizado aqui, com nossas associações, e a Beclin termina dizendo que essa atitude que ela tomou faz parte da importância da gente manter um relacionamento, compartilhar conhecimento, não só em nível nacional, como em nível internacional. Aí está aqui o nosso presidente, engenheiro Alexandre Ferreira e Souza, que é presidente dessa nova diretoria, dessa nossa diretoria, né. Então, obrigado aí, Alexandre, equipe da Beclin, por essa atitude e poder trazer essa informação quentíssima aí para nós que estamos aqui no Brasil, aguardando, né, essa onda que está chegando aí. Então, a entrevista começa assim, dado o impacto nos cuidados de saúde, a mobilização dos profissionais italianos de engenharia clínica, gostaríamos de saber quais foram as dificuldades que os profissionais de engenharia clínica enfrentaram no início da epidemia e que ações eram possíveis na época. No início da epidemia, o que pegou foram as dificuldades operacionais, botar as coisas em ação, plano em ação, porque o pessoal se preocupava principalmente com os colegas que estavam ocupados nas áreas mais afetadas, lá na região da Lombardia, próximo ali da capital, né, na cidade de Milão. E aí o que aconteceu é o seguinte, o pessoal não tinha muita percepção do tamanho do problema e nem todo mundo sentiu que era importante agir de maneira imediata. Mas quando aconteceu aqui no dia 21 do 2, na cidade de Codonho, teve uma explosão de casos, a curva, né, de crescimento dos problemas ali ficou mais acentuada e o que aconteceu foi que as unidades de terapia intensiva saturaram-se rapidamente e o problema passou a gerenciar os pacientes, né, que chegavam no ponto de socorro com condições que não eram tão graves, mas eram complicadas. E o que determinou nessa situação? Foi a necessidade de configurar rapidamente locais ventilados. Eu tenho chamado a atenção sobre a ventilação dos locais, né, a taxa de renovação. Então vocês vejam que locais ventilados são locais preferenciais se você tiver que ocupar, montar uma UTI de urgência num outro local. Daí a importância, né, da gente aqui no Brasil começar a olhar para essa questão de sistema centralizado, projetado de maneira inteligente, inclusive para a situação de desastre. Queria lembrar aqui o manual, né, o Índice de Seguridade Hospitalar Hospitalária ou Hospital Safety Index da Organização Mundial, que informa que hospital seguro contra desastre não só tem que continuar operando, mas tem que ampliar a sua capacidade de atenção. E você veja que aqui o negócio aconteceu ali basicamente em cinco ou seis dias. Então a coisa acontece, evolui muito rapidamente e a gente não pode ser pego de surpresa. E aí ele continua. No início os engenheiros clínicos estavam envolvidos com a coleta de equipamentos dentro do hospital, a importância do inventário, né, saber onde está o equipamento, saber as características dele. E o pessoal estava focado numa emergência que eles acreditavam que ia ser possível gerenciar com o que estava disponível, mas foi um engano. Então, na medida que os números aumentavam, ficou imediatamente claro que era necessário recorrer ao mercado e comprar novos equipamentos. Você imagina comprar respirador com urgência, né, deve ser uma coisa horrorosa. Eu nunca passei por isso. já comprando no processo formal é um pouco complicado. Imagine situação de emergência. Então vocês aí no Brasil, é bom conversar com aqueles super fornecedores e parceiros que a gente tem aí no hospital e começar a pensar nessa situação. E o que aconteceu foi que o número de casos, né, rapidamente, né, saturou a disponibilidade. Não tinha tão disponível quanto necessário. E aí, como aqui no Brasil a gente tem as redes de informação, né, voltada à disseminação de informação e necessidade, essa rede ajudou bastante. E aconteceu o seguinte, que outras regiões que teve um atraso, né, entre o pico que começou em Codonho para as outras regiões, o pessoal dessas outras regiões tiveram o maior tempo para se adaptar e mesmo assim, pelos resultados ali da Itália, foi problema, né. E outra coisa, o problema é saber se eu estou suficientemente preparado, ou seja, eu não tenho informação quantitativa de comportamento da doença, dados epidemiológicos suficientes para saber se eu estou over, né, se eu estou sobrepreparado ou se eu estou under, né, ou não estou preparado de maneira adequada. Então, naquele momento, portanto, será possível reagir, né, reagir da melhor maneira possível. É importante entender isso, né, preparar as nossas organizações para reagir de maneira adequada aos riscos, né. E eu recebi hoje um telefonema de um colega que é infectologista, questionando se as unidades móveis de filtro EPA seriam interessantes nessa hora, nesse momento. É claro que são interessantes nessa época, desde que sejam usadas de maneira adequada, mas para frente a gente pode falar sobre isso também. Então, é o seguinte, naquele momento só era possível reagir à emergência com todas as ferramentas possíveis, incluindo conhecimentos fornecedores para poder coletar equipamento, compartilhar com os colegas, tanto empréstimos quanto para simplesmente se preparar. O pessoal que aluga equipamento aqui no Brasil já está sentindo esse impacto. A gente vê nos grupos de discussão, o pessoal procurando quem aluga, quem tem. Então, já tem uma escassez aqui no Brasil. Felizmente, a gente tem um parque fabril. Não sei se o pessoal da indústria está se preparando para isso. Aliás, também dá um outro vídeo. Preciso de fazer o contato com esse pessoal e ver como é que eles estão se preparando para isso. E aí, no momento da carta, está dizendo que o pessoal de outras regiões teve realmente um tempo para se preparar. E, assim, o problema é saber quantos casos reais vão chegar na sua unidade hospitalar. Aí tem a segunda pergunta. Atualmente, com vários casos graves e regiões em quarentena, quais são as maiores dificuldades em atender as necessidades de equipamentos e serviços? Importante, pessoal, equipamento também tem necessidade. Serviço tem necessidade e equipamento também tem necessidade. No caso das necessidades dos equipamentos, quem cuida são os profissionais da engenharia clínica. Então, ele está dizendo que, no momento, existem dois problemas. Primeiro, saturação de UTI e a necessidade de criar outros. Quer dizer, se fosse no seu hospital, onde você orientaria criar uma UTI? Por que que se orientaria? Em que esse novo ambiente não atende? O que que você teria que fazer para torná-lo mais adequado a essas funções de terapia intensiva? Importante aqui, layout, pessoal de arquitetura hospitalar. É muito importante que o pessoal da arquitetura hospitalar também projete hospitais com o fim de desastre, com essa importância de uma capacidade de atenção. O que que a gente pode fazer, por exemplo, no projeto arquitetônico e no projeto complementar, para fazer um sistema de climatização mais flexível, mais configurável, mais manobrável, e não só aqueles sistemas que cuidam da temperatura, quando muito da umidade, e muito menos da taxa de renovação de ar. Isso é importante começar desde o projeto, e aí fica a dica para os profissionais de arquitetura hospitalar já incluírem esse tipo de atitude nos momentos de projeto. O segundo problema importante foi a indisponibilidade de equipamentos, e, incrivelmente, sistemas de monitoramento, que hoje é praticamente commodity, todo mundo tem, todo mundo fabrica. E o fato era o seguinte, que os fabricantes não têm essa capacidade de resposta emergencial, e ele coloca aqui que a adaptação das linhas de produção na fábrica demoraram 10 dias, porque a evolução da epidemia em nível internacional também acabou impactando essas indústrias. E está dizendo aqui que houveram restrições para privilegiar o local onde a indústria estava instalada. Então, vocês vejam o que esse tipo de problema causa no comportamento das pessoas. Opa, vou guardar aqui minha produção para a minha região. Então, por isso que é importante, a gente precisa de engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos, tecnólogos de sistemas biomédicos, técnicos e equipamentos médicos, arquitetos hospitalares, engenheiros civis de construção de hospitais com foco em saúde pública. Não adianta ter foco só na iniciativa privada, fazer super hospitais, super top. Quando dá uma epidemia dessa, não tem conversa, pega todo mundo. Então, saber lidar com o problema de saúde pública é um nicho de mercado. Não tem praticamente ninguém trabalhando nisso de maneira ativa, fazendo diferença. Bom, continuando aqui. Aí ele fala, em vez disso, observamos que a variabilidade dos equipamentos fornecidos não é um problema, no sentido que as equipes assistenciais se adaptam ao que estão encarando, desde que ela receba os serviços básicos exigidos para equipamento específico. Então, a gente sabe cuidar muito bem de equipamento, preventivamente, fazer autoteste, fazemos calibrações, isso não é problema. Então, é importante isso. Outra coisa, a variabilidade dos equipamentos fornecidos necessários também não foi um problema, não são tão variáveis assim. E ele reforça que as principais dificuldades dizem respeito à solicitação contínua para equipar um hospital ou outro, para lidar exatamente com o paciente que já está sabidamente afetado pelo coronavírus. Tanto no caso de estadia comum, o hospital não para, como também para os pacientes mais graves, que necessitam realmente de uma unidade de terapia intensiva. Outro ponto, a criação de locais, de novos locais de terapia, não é um problema só de espaço, segundo eles, mas na disponibilidade de sala adequada. Aqui no Brasil, a gente tem, no mínimo, o requisito de 27 metros cúbicos por hora, por pessoa. Você vai numa recepção de um hospital, você conta o número de leitos, o número de cadeiras, multiplica por 27, e vai checar se o seu ventilador de suflamento, de ar novo, tem essa vazão, está entregando essa vazão. Isso quase praticamente ninguém faz. Então, daí a importância de outro player, que são os engenheiros hospitalares, os caras que curtem infraestrutura de equipamentos, que curtem climatização, gases medicinais, energia elétrica, essas coisas que tem que trabalhar em conjunto. O engenheiro clínico não faz tudo sozinho, ninguém faz tudo sozinho. Então, aqui, é continuando o problema de espaço adequado e a disponibilidade de sala adequada é um problema real que vocês vão ter que enfrentar se isso acontecer aqui no Brasil e que os equipamentos mais importantes, atenção a vocês, ventiladores e monitores. Outra coisa que foi comentada nessa pergunta, os engenheiros clínicos estão desempenhando um papel importante nisso, tanto na recuperação dos equipamentos que eventualmente estejam parados, aguardando a aprovação de um orçamento e aqueles que estão espalhados pelo hospital que no momento não estão sendo utilizados. Então, daí de novo a importância do inventário tecnológico, saber quais são os equipamentos, onde eles estão, quais são as características deles, se estão sendo usados, se não estão sendo usados. E outra coisa, recebendo equipamento novo que foi comprado e instalando o mais rápido possível. Então, isso a gente sabe fazer muito bem também, não é um problema significativo para a gente instalar equipamentos, principalmente respiradores ou ventiladores, aparelhos de ventilação pulmonar mecânica e ele pede para relembrar o seguinte, que o hospital não para, eu já comentei isso, não para, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, online total. E a gente junto no plantão noturno, plantão no final de semana, fora as atividades a extras que a gente não consegue realizar durante a semana, que tem que fazer hora extra e tudo mais. E aí vem a última pergunta, que conselho você daria aos profissionais de geria clínica no Brasil e outros países para que eles possam se preparar para o que está por vir? Principal ponto, não espera, nesse caso, quem espera não alcança, começa a botar a cachola para funcionar. Recomendo de novo, manual de hospitais, o índice de segurança hospitalar, Hospital Safety Index, e vou deixar na descrição também para vocês responderem, é muito objetivo, muito fácil de aplicar, vocês vão ter uma grande medida de como vocês estão preparados, onde vocês não estão preparados e principalmente o que é preciso fazer para ficar preparado. Então não espera, já pega o manualzinho aqui de hospitais seguros contra desastres e vai para a luta. Outra coisa, precisamos estar prontos imediatamente e começar a equipar hospitais com novos locais de terapia intensiva. De novo, mesmo temporários, de novo, engenharia hospitalar na fita, tem que estar junto. O pessoal tem, eu digo assim, o engenheiro clínico, quando ele causa dano, ele causa dano equipamento por equipamento. Engenheiro hospitalar, quando causa dano, ele causa dano para todo mundo. Então não dá para ter dicotomia entre duas ou três engenharias, pessoal de obras também, que é o pessoal que faz, deve trabalhar para fazer a coisa certa já de início, todo mundo tem que estar junto. Outra coisa, pedir equipamento necessário, já fazer alinhamento com o fabricante, fazer não só local, como fabricantes multinacionais. Outra coisa, os engenheiros clínicos devem estar envolvidos imediatamente nos grupos de trabalho. Você que é da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, você já foi procurar a comissão de controle de infecção hospitalar? O que pediram para vocês? O que pediram para vocês? Faz sentido do ponto de vista de engenharia, das recomendações internacionais? Hospitais, não só, muitos grupos de trabalho falam com outros hospitais. Por exemplo, eu vou mencionar aqui a Sobrás, porque é a sociedade brasileira para a qualidade da assistência e segurança do paciente. O pessoal que já está trabalhando nesse quesito, procura saber se a sua CCH está envolvida nesses grupos ou quais são as recomendações que em nível regional e nacional podem trazer contribuição para o nosso trabalho. Outra coisa, é recomendado que os formuladores de políticas usem os especialistas. Nós da área de engenharia clínica, engenharia hospitalar, não deixamos de ser especialistas daquilo que a gente faz. Então, é estar próximo da liderança, recomendo fortemente iniciar pela CCH e vamos para a luta. Outra coisa que eu já comentei ali atrás é que as curvas epidemiológicas estão longe de ser conhecidas e certas. Então, como o pessoal não conhece, fica difícil antecipar com precisão qualquer outro tipo de cuidado. Então, a gente não pode, a recomendação é não exagerar na dose emocional e nem ser racional demais. O racionalismo demais pode levar a água, eu não diria nem até no pescoço, mas no nariz mesmo a ponto de impedir que a gente consiga atender essas necessidades. E aí, tem um link que eu vou deixar aqui na descrição também para que vocês possam ler o documento na íntegra, mandar aqui um abraço para a turma da Itália, Associação Italiana de Engenharia Clínica, ao presidente engenheiro Lorenzo Léo Grande e ao diretor da associação, engenheiro Stefano Bergamasco. Muito obrigado pela orientação que vocês nos deram. Agradecer a Breclin mais uma vez pela atitude de estar realmente levando uma informação com conteúdo importante para a gente que está iniciando, talvez aí para muitos vai ser um primeiro momento de um surto, na verdade não é nem um surto, é uma pandemia, e agradecer ao nosso presidente Alexandre Ferreira e ao vice-presidente executivo Ricardo Maranhão Sá e à engenheira biomédica Ana Paula Lemos Jesus dos Santos e ao Bruno Roma, nosso vice-presidente financeiro, que está cuidando da saúde financeira da nossa associação e à doutora engenheira Aléria Roosbach, vice-presidente do desenvolvimento técnico e científico, ao Zev Katz, que é o vice-presidente da gestão administrativa, e está aí, pessoal, o convite da Breclin para que vocês possam se juntar à associação e ajudar a fazer diferença aí no Brasil com a nossa capacidade de contribuição. Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, acho que foram informações muito relevantes que os nossos colegas italianos nos enviaram via Breclin. Se você está gostando do canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, compartilhe o vídeo se você acredita que ele pode ajudar algum colega, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E aí Obrigado.